Aê, carai! Aqui que tá falando no RC, sem todos bem-vindos a mais um videozinho, novamente trago-lhes Call of Duty Modern Warfare Remastered para Playstation 4, e dessa vez estou aqui com meu amigo Marcel, quer dar um alô aí? Falar as asneira que tu sempre fala? Não. Nossa, já começou com um helicóptero já, e não é nosso. Eu vou atirar nessa porra aqui e vou destruir esse caralho na bala. Consegui destruir um na bala na outra partida? Não consegui ver ele, mano. É, esse que é o problema, que eu tô no meio da rua para atirar no bagulho aqui. Aí, ó, já foi, já. PKP Peixoneg também? Ah, com certeza, né? Não é Peixoneg não, pô, isso aqui é RPD. Ah, é, RPD também. Ó, tem dois caras aqui nessa rua, aqui, bicho. Mano, maluco atrás de mim, velho. Eu morri, velho, ai, tomar no cu. Pô, o bom é que mata rápido, cara. Tá vendo ali, ó? Tem outro cara lá em cima. Ah, carai. Não, tem baixo, tem baixo, tem baixo. Ah, filho da... Não vai durar muito. Já foi, né? Vai destruir esse caralho com a RPD, mano, muito rápido. Mata rápido, né? Porra, mano, gaste metade do paint só. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Não vai durar muito. Não vai durar muito. Mano, só ficou decido rápido. Não vai durar muito. Opa. Tô no canto aqui, recarregando. Ah, mano! Caralho! Meu b... Eu matei o cara com a pistola. O cara bem... Sorrateiro ali, velho. Ó, tacando uma granada. Me derrubaram aqui, ó! É burro, né, cara? É burro, velho. Puta que pariu, velho. Tem U.A.V. Tem U.A.V. Tem outro aí, tem outro aí, ó! Opa! Tem sniper. Ai, ai! Nossa, me varul, velho. Tá na sacada da casa da frente aí. Nossa, mataram antes, cara. Mas eu ia matar de qualquer jeito. Soltaram o U.A.V., hein, cara? Fodeu a gente, né? Deixa eu ver se os caras vão aparecer aqui. Peraí, que eu tô só mirando aquela porra. Vai passar um lá, ó! Tire vim, tire vim, tire vim. Matei um ali, já. Aqui é com a operagem, velho. M60, Hardcore. Desafio Hardcore, meu irmão! Só pra quem é pro gamer. Avancei, avancei na casa aqui. Atrás! 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 Peguei, peguei! Peguei, peguei! Peguei helicóptero aí! Vou soltar já! Tão perdendo! Um desafio Hardcore, meu irmão! Nossa, nessa partida! É, cara, mas os caras se foderam com a gente! Os caras ganharam a partida, porque nós entramos depois! Olha lá, o helicóptero do... Matei um! Não! Ah, vê se eu não fiz aí, ó... 10 barra 2, carai! Os caras é muito bom, né, velho? O mato atirando no pé! Meu Deus, velho! Agora eu quero ver os bichão! Mortar dentro do jogo ainda! Quero ver os bichão aí, agora... Se bem que o nosso time também atregou forte, né? Mas, é... Quero ver os bichão aí fazer alguma coisa ali do começo, uma partida desde o início. Agora que eu peguei o M60 com o Red Dot...